Música Como eu amo os teus preceitos Medito neles o dia inteiro O teu mandamento me faz sábio Desvia os meus pés de serem presos Como me são doces tuas palavras Como puro mel na minha boca Eu me alegro em tua presença Eis o Deus da minha salvação Te amo mais que tudo na minha vida És a fonte inesgotável de poder Tua paz envolve o meu coração Pra sempre ouvirei a tua voz Como eu amo os teus preceitos Medito neles o dia inteiro O teu mandamento me faz sábio Desvia os meus pés de serem presos Como me são doces tuas palavras Como puro mel na minha boca Eu me alegro em tua presença Eis o Deus da minha salvação Te amo mais que tudo na minha vida És a fonte inesgotável de poder Tua paz envolve o meu coração Pra sempre ouvirei a tua voz Tua paz envolve o meu coração Tua paz envolve o meu coração